aqui né eu perdi o vídeo gente tava gravando e eu perdi de novo o vídeo da galinhazinha né esse aqui é simplesmente um copinho daquelas água mineral e eu peguei e fui montando né e depois foi que eu vim ver que eu tinha perdido o vídeo né então agora vou estar aqui só mostrando mesmo só aqui pintando ela e finalizando a peça simplesmente porque eu perdi gente curte compartilha né nos ajuda no canal né vocês que estão chegando agora seja bem-vindo que Deus abençoe cada um de vocês por estar junto conosco nos ajudando e motivando para que nosso canal venha crescer mais e mais essa aqui é uma galinhazinha olha o tanto que ela tá bonitinha quem fala que isso aqui é daquelas garrafinhas de água né então hoje tudo né vamos reciclar porque nosso Brasil já está muito poluído e cada garrafinha dessas que a gente pega lá vai estar ajudando o nosso meio ambiente né para que venha cada dia mais melhor e não poluir não é mesmo e vamos lá vocês vão ver aqui como é que eu vou pintar ela né vamos deixar ela bem bonitinha eu sei que tem gente mais talentoso aí do outro lado da telinha pintando também né porque já igual eu já falei para vocês que terra artesanato para mim é uma terapia né e vamos lá vamos lá ver o que que acontece cada um pinta do jeito que quiser a sua peça não pode ser só igual a minha cada um tem um um dom de pintar um dom de fazer né então aí Olha aqui gente, terminei né, essa aqui que eu falei pra vocês, ela é feita simplesmente daquela garrafinha de água, cortei no meio, envolvi com tecido e depois vim chumbando com cimento né, eu vim, fiz o... Deixa eu ver se eu consigo aqui, pensa na mulher ruim pra fazer, olha, é eu. Não, não te dou conta, muito mais. Agora eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou fazer do outro lado. Né? Ela. Ela. Agora eu vou esperar ali no sol, ela ficar um pouco, esquentar ela um pouco né. Mas depois a gente tá envernizando. Não fiz só ela, eu fiz várias né. Mas, igual eu falei pra vocês, elas... Eu perdi o vídeo, eu pensei que eu tava gravando, mas... Se tiver muito like nesse vídeozinho, eu vou trazer o passo a passo de novo, né. Então, deixa o seu like, compartilha, nos ajude, entendeu? E dá aquele vai lá, se você não é inscrito, se inscreva no canal, né. Que nós estamos ouvindo mais, trazendo mais pecinha. E que Deus abençoe cada um de vocês. Bom, gente. Olha aqui. As galinhas. Esse aqui é um pato. Essa aqui é uma galinha. Olha que lindo. Essas duas aqui foi feita por garrafinha. É com as garrafas pet. Uma, duas, três. Essa outra também foi feita por garrafas pet. E essas outras aqui foi feita de cimento. Tem um passo a passo dessas galinhas aqui também no canal. Se vocês deixarem muito like, né, nesse vídeo, comentar... Comenta aí, eu quero o passo a passo. Que a gente vai trazer aqui o passo a passo dessas galinhas aqui. Com garrafinha pet. Tá bom? Então... Vamos esperar secar. Quando ela secar, vamos invernizar. Quando invernizar, vamos trazer aqui, mostrando o resultado como ficou. Bom, gente. Olha aí. Finalizamos já. Passamos o verniz em todas, nas galinhas. Olha o patinho como ficou lindo. Aqui tá as galinhas. Olha o brilho que o verniz dá na peça. E aqui também tem a outra, né, outra galinha. Então, compartilhe, curte, deixa aí nos comentários. Eu quero o passo a passo que a gente vai tá trazendo aqui no canal pra vocês, viu? Então, até a próxima. Bye. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri